Olha só, a gente começa falando do Cruzeiro e de um cara que estava meio embaixo aí, mas que ganhou muita moral desde a chegada de Luiz Felipe Scolari. Olha só, gente, Marcelo Moreno voltou a fazer gol e ganhou de presente uma convocação aí para a Seleção Boliviana. Veja na reportagem. Com a camisa verde, a da Seleção Boliviana, Marcelo Moreno é unanimidade. Fui quase em todas as convocações do meu país. O atacante foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai e vai desfalcar o Cruzeiro diante do Guarani na 21ª rodada da Série B. Tenho sonhos de jogar um Mundial pela minha seleção, eu sei que é muito difícil. No Cruzeiro, porém, o atacante viveu um período de incertezas, no banco de reservas até a chegada de Luiz Felipe Scolari. Ele é um treinador pesado, assim, ele tem moral. Então, isso com certeza te dá confiança para trabalhar, ainda mais se ele te elogia falando que te conhece. Tive um momento bom com ele no Grêmio. O time engrenou. Saiu da zona de rebaixamento depois de seis rodadas. E de nove pontos a gente conseguiu sete. Marcelo Moreno até quebrou diante do Paraná um jejum de sete partidas, sem um golzinho sequer. Estava difícil. A gente procurava de todos os jeitos, mas muitas vezes o clube, o time passa por esse momento. Mas para alcançar o tão sonhado acesso para a primeira divisão, só uma coisa importa daqui para frente. Ganhar. A gente precisa ganhar. Não tem margem para mais erros.